Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Ark Survival Evolved, tô aqui com GameOver, fala GameOver. E aí pessoal, beleza? Fala Redfair. E aí beleza? Não sei onde tá o Edson, quem que tá comendo a gente, Edson e o Pedro né? Vamos hoje começar a preparação da nossa expedição. Tem que fazer shotgun pra galera. A gente fez o ferro aqui. Cadê raid aqui? Raid, primeira shotgun vai sair daqui a pouco hein, velho. Já usaram shotgun? Eu ainda não. Eu já. Ah, que que tá faltando? Raid. Raid aqui. Faz... Primeira shotgun na minha vida. Vamos ver que que vai dar. Você vai aguentar mesmo. E as balas? Como que tem as balas? Armo. A gente precisa de simple bullet e gunpowder. Ah, isso aí é fácil de fazer. Ó, primeiro que que eu quero provar mesmo, primeiro. Provar. Provar nada na verdade né. Cadê a shotgun aqui? Deixa eu parar pra ver como que é. Ó lá. Ó, cadê vocês? Eu vou entrar aí já pra mim. Eu vou entrar aí. Ah, tu já usou né. Tu não precisa, tá aí a ostentação. Bom, vou começar a colocar aqui no armário. Pega mais ferro. Não consigo nem mexer cara. 100 kg de... 100 kg de ferro cara. A gente precisa de quantos? Somos quantos aqui? Wood. Nossa, tá faltando wood. Tem wood em algum lugar aqui? A galera do norte podia descer com o mamute né velho? Não, não precisa de importar um. Não precisa de importar um em. Não precisa de importar um em. Um em social né. Com a galera do norte. Deixa que a gente vai pegar algum bicho que eles vão querer também. O que tá faltando agora? É... Raid? Não, Raid tem. Será que é Raid cara? Tá faltando aqui? Fazer o que? Pegar minhas coisas de volta aqui. Que a gente... Que a gente teve que morrer. Eu tive que morrer pra... Cadê a roupa que tu me falou que tinha mais? Pegar aqui. Tem um no baú. Esse é o t-rex que a gente tava pegando no último vídeo galera. Tá também a ostentação? Aqui é mais a ostentação cara. Tá ali em cima essa roupa. Do T-Hawk não tem ostentação. T-Hawk cara. Qual roupa que é... Normal mesmo de couro. É só o peito? Tudo cara, eu morri. Aqui... Cadê a outra? Aqui. Um tá comigo. Agora eu preciso fazer as balas. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco galera, né? Como que... Faz armas essas coisas. Aí pra depois não ficar... Ah, você não mostrou. Aqui ó. É o seguinte. Pra fazer Gunpowder precisamos de Sparkpowder e Charcal. A gente tem um armário cheio de Charcal, não temos? Tem. Tem aí. Cadê o armário cheio de Charcal? Cheio de Charcal? Que isso cara. Levanta daí Redfair. Tá. Tá entrando de novo, hein? Charcal, Charcal. Aqui. Agora Flint que tá faltando. Flint. Flint, Flint, Flint. Eu perdi minha máscara de Xamã, cara. Para te falar. Isso aí no prejuízo da sua morte. Não cansa aí, não tá? Acho que quando eu morrer eu acho que ele fica lá fora. Fala de casa. Tem algum lugar aí. Deixa eu ver. 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 Tem uma vez que um Triceratops me matou e morri, né? Minhas coisas pararam debaixo da fundação. Não sei pegar mais. Nossa. Esse aí é ruim, hein, cara? Tem algum Flint por aí, cara? Tem. Aqui é Flint. 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 Flint é o que essa? É aquele laranja lá. Tem aqui Flint. Aham. Tá ok? Não, aqui não. Aqui. Beleza. Vamos começar fazendo... What? Só isso, cara? Stone. Ah, tá faltando Stone. Fiquei olhando assim. WTF, cara? Do nada sumiu. Sumiu tudo. Aí. Quem gosta de PVP essas coisas aí hoje é farming, hein, galera? Craftando aqui. Tem que esperar um pouco. O que que tá acontecendo aqui, cara? Não tô entendendo. Nossa, ele gasta pedra igual... Peguei mesmo. Você que tá pegando óleo? Eu, sim. Com essa frente, pisa demais. Caraca, pra fazer as balas. Vai ficar pesado. Vai ficar pesado. Deixa eu tirar. Pega a roupa no chão aí, ô pelado. Calma aí. Tá no chão? Tá no chão. Tá nova já. Cara, não sobe um nível igual o outro não, cara. Tô farmando e olha que tô farmando coisa. Mas é... O que que você tá farmando? Gunpowder. Gunpowder é bem pouquinho que dá. Gunpowder é bem pouco. Coloca a minha roupa. Cadê a minha mascara do xamã? Perdi, velho. Ué, não tava lá? Não tá aqui. É, porque tu coloca em cima do capacete, né? Aí, aceliu o capacete, já era. Tá aqui, tua mascara? Onde? Na ro... Na... Na tua mochilinha aqui, pô. Pegando aqui. Ah, achei que tu tinha pego, cara. Não, pensei que você ia pegar aqui. Vamo lá. Ehm, que mais? Pedra. Então, vou fazer Gunpowder. Já viram, vocês já viram como fazer. E na hora de fazer as balas, eu volto, galera. Meti um, tira do bazuca, me matava tudo. Cadê a bazuca? Sei lá, sumiu. Ué? Ninguém sabe onde tá bazuca? Não, não tá no meu corpo. Tava num bicho meu, só que eu não sei cadê. Ah, tava outro bicho? Eu guardei no bicho meu, mas sei lá, cadê agora? Hehehe. Bom, galera, a gente, ó. O seguinte. Fazer bala é muito caro. Só é muito caro. A gente nem conseguiu fazer balas, na verdade. Tavam com pedra, esse... Essas balas e... Mas eu acho que a gente pode tentar invadir ele com arco e flecha e uma shotgun só. E devagar... Ah, eu sei fazer garrafa de água, velho. Aquela grandona. Deixa eu ver como que se faz. Faz cimento. Cimento é ruim. Porque é cimento que vai, né? Nossa! Cimento? É difícil. Cimento é muito caro também. É. É muito difícil de fazer. Pra eu fazer uma garrafa, eu tenho que precisar de cimento. Hehehe. Desisto, galera. Então vamos com uma água normal. Fazer flechas. Umas 50 flechas mortais, não aquelas outras lá. E cada um com 50 a gente tenta invadir. Pelo menos andar um pouco dentro da caverna. Sem morrer. A gente vai começar com os raptors. Chegando um momento a gente larga eles. Quando tem que fazer parkour. Larga os raptors atrás e a gente continua, né? O que vocês acham? Eu acho que não precisa ir de animal. Acho que é só todo mundo ir de lança de metal. Ah? Lança de metal mata pra caramba. Lança de metal são. É. Cadê agora a lança de metal? Depois que eu fiz shotgun, cara. Ou lança de madeira mesmo. Faz várias. Madeira quebra tudo. Mas é mais forte também. A lança eu gosto bem. Toque que abriam, é. Toque que abriam, é. Toque que abriam, é. Eu preferi de lança. Tá, então vamos fazer as lanças, galera. E a gente volta e... Assim que a gente volta, a gente só vai estar na frente da caverna, beleza? Galera, vou tentar... Pegar um rapa. É botão direito, né? É. Vem cá rapa. Não fode não, cara. Peguei. Agora aí, hein? 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 Cadê? Tu era tão esperto. Vocês querem que não levam pra vozes, para vocês? Vou jogar ele no meio do mar, cara. Só para de um... Joga pros tubarão. É. Vai ver. Se... Seu palhaço. É tá. Vá lá embaixo. A gente pode bater nele assim, galera. Toma aí. Toma aí. Mas eu vou torturar ele e jogar ele pros tubarões. Baterano no meião pra ele te afogar Pra tu aprender, cara É aquele slag? Tá explanador, não é brincadeira não Olha lá, olha lá, tô jogando aí, cuidado Como que jogar? Vou botar um direito de novo, né? Tá aí, tem tubarão aí, ó Olha lá atrás dele Olha lá, tá o matando Eu sei quem engoli Todo ele É, já era Morreu Viro chiclete, cara Cadê o nosso Matar tudo aí, cara Não sei Não sei Tomiu Tava aqui Quem devolviu e não devolveu Caraca, velho Cadê ele, cara? Quê? Quê que sumiu? O bichão, velho Bichão, sumiu? Hum Saudades, bichão É impossível ele ter morrido, né, cara? Ele matou um tubarão 171 Será que dá pra pegar o tubarão não, né? Não testei Não consegui testar Tenta aí Se pegar tubarão aí não consegue pegar terceira tops, né, cara? Se pegar terceira tops, você consegue pegar tubarão Não, terceira tops não dá O, 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 o... Se entrar dentro d'água, veja ela no... Conto do charrão Só se for muito fundo Entra aí,んsa Não, ela vai ficar afundada dentro d'água aí Ela sai É, agora a águia não recupera mais no céu não, galera Tem que descer, pousar Deixar ela descansar Dar uma cagadinha básica e voltar Aí sim Então a gente tem que pegar outro tubarão Que merda Acho que foi por causa da atualização Que eu acho que não dá mais pra deixar Os tubarões nos rios Não dá? Acho que não Ele não fica mais no raso, só no mar Ou ele tá ali no mar, ele foi pro mar talvez Sacanagem roubar o nosso Bichão mesmo Mas tinha uns tubarões aqui Olha lá Eles tão aqui no fundo Não, eu tô vendo eles Ah, e você né Acho que eram eles Tão mais no fundo aqui Tem que dar uma mergulhada depois Se ele tá aí Sem ele não tem como Eu pegar óleo nem a A sílica Ae galera Tô saindo uma porrada nesse tubarão rosa Tá aí Ai eu tô aí Tá aí Eu vou tirar ele Ele quer, ele quer ser adotado Cara Ele quer velho Tá, tá carente Tá carente coitado Tá sozinho Ai 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 me deu mordida cara Vou morrer Levando um pouco o narcótico aqui E levou o campeão também. Desbugou, cara. Levando o campeão aí, tá? Volta aqui, tá fugindo, cara. É o rosa, hein? Eita, esqueci do dano de queda, velho. Agora tem dano de queda? Tem. E o rosa aqui levou muita porrada, cara. Olha lá. Teve um danozinho dos meus campeões aqui. Vou tentar puxar eles aqui, mas eu tô morrendo já, cara. Nossa, tem um monte aqui. Eu acho que é o rosa que tá atacando ali, velho. Putz, tem muitos, cara. Cadê o bichão mesmo pra ajudar a gente, cara? Ih, vou morrer. Alguém tem flechas aí, cara? Eu tô trazendo. Veio esse cliente novo ou estragou a parceria que a gente tinha, cara? Olha lá. Morreu. Agora puxar, agora é só puxar eles, né? Venham, venham. Ele não morreu ainda? Caraca, velho. Bichão resistente, hein, cara. Cinco tubarões em cima dele. Vai ter que matar os outros tubarões? Os copinhos viram submarinos, né, cara? Ah, você matou ele, cara! Meu Deus, cara! Matou. Matou no meio? Tem um ali embaixo. Cadê? Matou tudo, velho. Matou tudo. Meu Deus do céu. Tá louco. Se controla aí, Pedro. Tem um aqui, pô. Tudo não. Tá inconsciente já aqui, ó. Só dar uma agora. Pô, leva o 14, velho. Tá louco. Deu rosa? Não, outro aqui. Ah, não deu pra mim. O rosa se meteu aqui no meio? Ah, eu deixei inconsciente aqui um. Isso aqui, ó. Acho que qualquer um que tá morrendo. Cuida do... tem um lá embaixo, tá vendo? Vai, tem umas lanças plásticas também. Vê. Vamo morrer, vamo morrer. Vamo morrer afogado. Vamo morrer afogado. Sai. Ah, já era. Perte espaço, senhor. Ela não sai, velho. Ela é burra. Bitch. Ela é bitch. Tá bom, galera. A gente tá pronto. Mais ou menos. Mais ou menos, vamos. Não é todo mundo que tá pronto. Mas, ó. É o seguinte. O que que tem no inventário? Tem uma lança, um shotgun, dois arcos. É, sangue aqui. Que fizemos extração. Comida. Comida, né? É. Olha agora que tem comida mesmo. Pedro aqui não precisa. Joga fora. Alguém tá trazendo comida. Lanças. E... Vamos indo pra... Caverna aí. No próximo episódio, a gente vai começar direto... De dentro. Pedro. Você sabe o porquê, né? Que a gente fica duas horas carregando aí. Tem pessoas que ficam três horas. Aí, difícil, cara. Não sei quem, né? Né, né? Mas esse vídeo foi mais ou menos a... Pra mostrar a preparação. Como que se faz shotgun, essas coisas. É... Aventura no próximo episódio. Fala tchau, Xamanderson. Pai, mas eu não tava no vídeo, eu vou dar tchau. Fala tchau, Xamanderson. Tchau aí, galera. Fala tchau, Game Over. Tchau, tchau, pessoal. Pedro. Tchau, galera. É... Head Fair. Tchau. O Edson... Tchau. Fala um abraço e seja feliz. Tchau. Don't stop! The Body Room Don't Stop The Body Room BODY ROCK BODY ROCK